Este vídeo é patrocinado por English Today, plataforma online de preparação para o IELTS, o teste de inglês mais utilizado para fins de imigração e educação no Canadá. Segundo dados do English Today, 97% dos alunos que utilizaram a plataforma aumentaram consideravelmente suas notas no IELTS. Aproveite a promoção exclusiva para os inscritos no Canadá Diário. Acesse o link na descrição do vídeo e você poderá testar a plataforma por 24 horas de graça. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! No nosso vídeo de hoje, teremos algumas curiosidades em inglês. Então vocês vão praticar em inglês e saber curiosidades aqui desse livro do Ripley, que o Erickinho leu em 10 minutos, o livro inteiro de 222 páginas. Quem pergunta mais de 400 perguntas por dia? Um filho de 4 anos? Muitos deles são apenas... Por quê? O que aconteceu, meus queridos? O Erick, ele foi na biblioteca da escola hoje e ele pegou esse livro aqui. Ele só pega esses livros desse tipo. Ripley, Tom Gates, só esses livros nerd, né, Erick? E aí ele pegou esse livro que é bem grosso, olha aqui, ó. Chegou há pouco tempo da escola, ele leu esse livro inteiro. Aí eu falei assim, você tá me zoando, Erick, você não leu de verdade. E aí eu comecei, então eu vou fazendo o desafio, eu abri qualquer página aleatória e perguntava sobre o fato que tem na página. E o Erick, meus queridos, ele tava respondendo com exatidão esses fatos. Então eu falei assim, não. Então a gente vai ter que fazer um vídeo pra ver se o Erick realmente aprendeu o que tá no livro. Porque todas as perguntas que eu fiz, ele sabia. Eu vou abrir aleatoriamente, o Erick não vai poder olhar, claro. Um detalhe, eu vou fazer alguns cortes nesse vídeo, mas só por edição, pro vídeo não ficar lento. Mas de qualquer jeito, o desafio do Erick vai ser honesto, hein. Não vai ter nenhuma manipulação. O corte vai ser só pro vídeo ficar mais rápido. Olhando pra cá. Vou começar com essa daqui, ó. Não olha, Erick. Tá vendo? Onde tem 25% dos ossos de seu corpo? No pé. Ah, moleque! Olha aqui, ó. Qual palavra, Erick, dá pra ler do mesmo jeito de cima... Swims! Nossa, ele não deixou nem eu completar. Se ele é de cima, é ao contrário, ó. Swims. Olha aqui. E ao contrário, swims. Muito bom, muito bom. Vamos outra, olha pra lá. Qual animal que nunca para de crescer? Elefante. Uau, Erick! Tem um lizard, um lagarto... Que tem a... Que tem a língua azul. Ah, mas não é essa a pergunta. Deve ter outro... Então deve ter outro fato de lagarto. Calma. Tem um... Tem um lagarto que bebe água pelo quê? Pelo cocô. Isso aí não deu. Isso aí não fez ponto. Pelo pé. Erick, qual animal que sorri quando faz cócega nele? Ratinho. Ah, moleque! Ratinho e nenê. Ratinho e nenê. Vamos ver. Vou pegar uma boa aqui. Onde que a mãe do jacaré, do crocodilo... Na boca! Nem deu pra perguntar, hein? Olha só. A mãe do crocodilo leva o filhinho na boca. O que as plantas com sede fazem? Garitão. Hã? Garitão. Ah, moleque! Muito bom. Qual é o formato da melancia no Japão? Quadrado. Uh! Alguns fazendeiros na África usam o quê pra manter o elefante longe deles? Pepper! Oh, muito bom. Pimenta. Qual animal que tem 220 milhões de receptores de cheiro no nariz? Bico. Não, tem que falar alto. Cachorrinho! Ah, é. Acertou. Olha o do lagarto aqui que o Eric falou do outro. Era esse aqui, ó. Lagarto da língua azul. Bom, vamos lá, Ericinho. Então leia algumas páginas em inglês aí pra treinar o pessoal. The founder of McDonald's has a degree in hamburgerology. Nossa! Hamburgerologista. Ah, beijinho. O que mais? Smile. This watermelon carving... This watermelon carving... Eu vou te mostrar porque tu não... Uh-huh. ...was made by my student in China using only a spoon. É um dente e um nariz. É verdade. Ants stretch when they wake up in the morning. Nossa, ele nem leu, ó. Ele já decorou. Hagfish has four hearts. Nossa! People with Alice in Wonderland syndrome see objects much smaller or larger than they really are. Eu acho que você tem Alice in Wonderland syndrome. Olha isso. Most crabs grow new claw when they look for them. Do flying fish fly? No, they just glide on wind currents. Some glide 20 feet, 6 meters above the water. I'm flying! No, you're not. Can you roll your tongue in two? Eu consigo. Roll my tongue in two. Uh-huh. 65% das pessoas podem fazer isso, ó. Vocês conseguem? Responda aí. O que mais, Elia? Hot panda way way dumb. Panda cool down in summer by hugging a giant ice block. Nossa. It's almost impossible to sneeze with your eyes open. Chicken poop was used as a cure for baldness in 15th century England. Your left side is your best side. Scientists think people find it more attractive. 20 wings? It's the longest English word without a vowel. It's another word for... Sabe que Y não é um vowel? This is the world's biggest glass Christmas tree bubble. This hide and see TV for hamsters, gerbils and mice later pets are in its own TV show. I'm a celebrity. Get me out of here. Tem umas curiosidades que tem nada a ver. É isso. Vocês gostaram desse estilo de vídeo? Comenta aí se vocês quiserem ver mais. Erick, um nerdinho aqui, que leu um livro de 222 páginas em 10 minutos. O Erick lê de tudo, né? Ele lê todo tipo de livro. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adicione os favoritos. Comenta e divulguem. Se inscreve no nosso canal se ainda não se inscreveram. E... Beijos no coração. Kiss in your hearts. Nossa. Tchau.